Olá pessoal, especialmente querido povo de Santana do Livramento, toda a fronteira oeste que tem problema da falta de transporte escolar para as crianças do meio rural. Aqui no Ministério Público Estadual, a doutora Luciana Casarotto, que cuida dos direitos das crianças e dos adolescentes, fez uma espécie até de audiência pública. Ela ouviu as mães, as professoras, a comunidade escolar que veio lá da fronteira oeste aqui para Porto Alegre para lutar pelo direito à educação. O encaminhamento principal é que para ela, a secretária estadual da educação, que é do governo Eduardo Leite, se comprometeu que em 15 dias esse problema estará resolvido. Bom, cabe agora ao Ministério Público Estadual fiscalizar esse prazo para que efetivamente ele seja honrado e não seja mais uma forma do governo do Estado enganar a comunidade escolar. Então, de nossa parte, nós assumimos um compromisso, ao lado do deputado Marcon, os outros mandatos que estão engajados nessa causa, de prosseguir denunciando a falta de condições das escolas do campo funcionarem. Inclusive, um dos temas agregados a esse do transporte escolar é as professoras poderem andar no mesmo ônibus. A doutora Luciana ficou encarregada junto conosco de apurar bem a possibilidade disso e talvez até fazer um acordo para que isso aconteça na prática. Então, grande abraço, livramento, Jefferson Fernandes, deputado estadual, comprometido com a pauta da educação no campo, o direito das nossas crianças. Vamos seguir em luto!